Amanhã ocorreu uma reunião com os apicultores de Nova Rússia, liderada pelo Raimundo Dumeu, da Apinó, e ainda integrantes do Agroamigo de Nova Rússia e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Em início, gravamos com a presidente do sindicato, a Lúcia Araújo, onde ela falou mais da participação do sindicato com este evento, dessa reunião dos apicultores em Nova Rússia. Acompanhe. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a Luiz Augusto e a todos os ouvintes. A importância do sindicato nesse evento, a gente considera de muita importância, porque é uma atividade que a gente defende muito, que é essa história de trabalhar com a reforçar e fortalecer a agricultura familiar. Então, por isso que foi muito importante nós ter articulado, a gente ter participado ali do momento, e a gente acredita muito nessa história da gente buscar cada vez inovação. E aí, a apicultura é uma inovação dentro do Banco Nordeste, nessa linha de crédito do Pronaf, do Agroamigo. Está sendo incentivado muito também essa atividade, não só pelo Banco Nordeste, mas também através do governo do Estado, através do projeto Rota do Mel. E nós do sindicato, a gente participa do comitê municipal, comitê estadual, o comitê que foi criado. Então, por isso que a gente tem muito interesse de estar reforçando a ideia dos agricultores, a gente fazer, além de fazer crochê, criar ovelha, criar cabra, ter o quintal produtivo, mas também ter abelha e ter o mel e ter um produto de qualidade na nossa alimentação também. Então, qual será o trabalho em que o sindicato vai realizar junto com esses apicultores para que essa ideia, o que foi debatido aqui, possa dar procedência, possa prosseguir ainda mais? O sindicato, a gente tem um núcleo de dirigentes, vamos dizer assim, o que chamam de coordenação de base, onde estão lá os representantes do sindicato em cada comunidade. Então, a gente vai fazer, continuar fazendo essa articulação, porque a gente sabe que o evento não foi suficiente ainda para divulgar a todos os agricultores da importância da atividade da apicultura. Então, a gente vai fazer, continuar fazendo nas reuniões, no programa de rádio, incentivando os agricultores a poder vir no sindicato. E aqui, o que a gente faz? Aqui é a DAP, a gente pode elaborar a DAP junto com o agricultor e orientar a documentação necessária e enviar para o Banco do Nordeste, juntamente com a Secretaria de Política Agrícola, que é a Luzia, que faz esse trabalho da organização da documentação de DAP e os empréstimos. Quero agradecer sempre que a gente precisou, o Rádio Seara está à disposição e a gente considera que é um espaço muito importante para divulgar todos esses momentos de importância que o município vem desenvolvendo as atividades. Aqui em Nova Rússia teve agora um evento que a gente... Eu acho que com esse evento de hoje, com o que aconteceu em Nova Rússia, o Samuel vai dar mais ânimo aos agricultores. Então, vocês têm esse papel de estar fazendo essa divulgação. Então, a gente agradece. Também gravamos com o presidente da APNOR, Associação dos Apicultores de Nova Rússia, o Raimundo Pedroso, mais conhecido por Raimundo Mel, onde ele falou aí do intuito desta reunião hoje em Nova Rússia. O intuito dessa reunião é unir os apicultores, porque a APNOR é a única associação dos apicultores de Nova Rússia. Você faz parte de outra associação, pode vir para a APNOR, porque tem os benefícios. E aqui nessa reunião teve o pessoal do Banco Nordeste, do Agroamigo, que tem um projeto aí muito importante, que você tira 5 mil reais, paga em duas parcelas anuais, com um rebate de 40%, ou seja, um benefício enorme, com um desconto aí de 2 mil reais, no caso do valor total do projeto, que é de 5, você paga 3. Então, isso é muito importante para alavancar a apicultura do nosso município, visto que é um dos produtos muito importantes. Hoje nós já estamos aqui produzindo uma quantidade bastante significativa. Enfim, então nós convidamos todos vocês, mesmo que tenham outra associação mista, mas vêm para a APNOR, se associem, tem os benefícios, uma taxazinha mínima, 5 reais você paga mensal, entendeu? Tem os benefícios, no caso, o projeto Conab, você pode participar, você pode receber, participar do selo, porque hoje você não pode vender mel dentro de Nova Rússia sem o serviço de inspeção municipal, o qual nós conseguimos, né? Por exemplo, agora é dia 13, inclusive, estou indo para o Mapa, em Fortaleza, no Ministério da Agricultura, para participar de uma reunião lá a respeito do selo Archa. O selo Archa é um selo que vai nos dar uma ampliedade para trabalhar fora do município, em outros municípios, no Estado, no Brasil, afora. Então, você vindo para a APNOR tem todos esses benefícios, né? Então, a APNOR é a associação de todos os apicultores de Nova Rússia. Embora que você seja de outra associação, procura a APNOR, porque você tem todos esses benefícios, né? Para participar, né? E visto que hoje nós estamos tendo algumas dificuldades em relação ao preço de mel, muito baixo, por quê? Porque falta organização, mas o preço do mel não baixou no Brasil. O preço do mel hoje se encontra em torno de 54 reais, ou aqui lá, 140 reais. Inclusive, aqui em Nova Rússia, tem alguns comércios que recebem mel de Minas Gerais, de Picos do Piauí, e o quilo está 54 reais, né? No mercado de vende, certamente no vendeção estava aí, né? Mas nós estamos colocando um preço bastante acessível, o quilo do mel hoje, em torno de 16 reais aqui no município, né? E estamos aí com o projeto da Conab, vamos colocar aí em torno de uns 4 mil quilos, nas escolas, né? Inclusive, agora dia 13 estou indo para ver essa questão, né? Porque o edital abre agora dia 10 e nós estamos já cadastrados já com a DAP jurídica, já estamos lá dentro do projeto, falta só ser sancionado. Então, vem para a PINÓ e isso vai nos unir e nos dá uma força grande, né? Aquela coisa, né? A união faz a força. A tendência é de que ocorram mais outras reuniões organizadas pela PINÓ aqui em Nova Rússia? Outras reuniões, sim. Nós estamos realmente trabalhando para desenvolver. Dá uma parceria aí com o Banco do Nordeste, né? E também parceria com a Secretaria de Agricultura, Prefeitura, EMATES, né? Temos aí os cursos para iniciantes, não paga nada, as inscrições estão abertas, nos procure o telefone 99514146, né? Ou então nos procure, e aí você faz a sua inscrição, não paga nada para participar desse curso, ficar apto a iniciar a atividade. Tem outros cursos avançados para você que já é apicultor, paga uma quantidadezinha simbólica, aí de uns 25 a 30 reais, e participa de um curso mais avançado para produção de selos, gelé real, própolis, pólen, enfim, rainhas, produção de rainhas, coisas do tipo, né? Então, nós nos reunimos regularmente lá na entrada do candidezinho, no Mistura Fino, ou então na Casa de Mel, referência da Associação dos Apicultores, que é na C187, quilômetro 2, né? Aquela casa grande ali, bem conhecida, que é da minha propriedade, mas eu cedi e emprestei para a associação, porque lá é a casa com a certificação do SIM, a qual serve de referência para todos os apicultores de Nova Rússia, ou seja, que a gente tem as associadas. Então, hoje, existe uma lei, a Lei 51, artigo 47, que proíbe, principalmente, produtos naturais, como mel, entre outros, né? Que tem que receber a certificação, né? Por exemplo, você que é meleiro e tira mel do mato, por exemplo, veja que está proibido esse mel ser comercializado no nosso município, nas nossas feiras, no comércio, não pode mais. Essa é uma lei antiga, mas que a Vigilância Sanitária já fez uma autuação, uma divulgação e um esclarecimento a respeito desse produto, né? Então, você pode vir para a PINOL, para receber uma capacitação e começar a produzir, se transformar num produtor de mel, produzir mel para alimento, para sua casa, para vender no município, para vender Brasil afora aí, porque o mel hoje é um produto que nós produzimos para vender para países da Europa, Estados Unidos. Esse mel que nós produzimos aqui tem ido para a Europa, para os Estados Unidos. Pois é, eu agradeço aí a Seara, que tem sido um parceiro forte com a gente, tem feito as divulgações, né? Seus nossos parceiros, como Banco do Nordeste, Prefeitura, Secretaria de Agricultura, o Sindicato, e a Rádio Seara também, que tem sido um parceiro forte com a gente. A gente agradece muito e fica muito agradecido, tá bom? Muito obrigado. Então essa foi a nossa matéria sobre a reunião dos apicultores, hoje no município de Nova Russas, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas.